Pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o César e galera, no vídeo de hoje eu vou estar repassando pra vocês aqui no canal todos os novos códigos divulgados na live de ontem lá no canal oficial do Mega Man X Time. Mas antes de estar avançando com o vídeo, deixo primeiramente, eu tô lembrando vocês de estarem deixando o like, se inscreverem, comentarem e compartilharem, porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. Caso você queira fazer alguma doação aqui pro canal, a minha chave pix vai estar aparecendo no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Só que é o seguinte, pessoal. Como vocês sabem, nos vídeos de código, já é costume aqui do canal, eu comentar um pouco das coisas mais importantes que o ZeroX comenta nessas lives. Mas antes, eu tenho aqui, primeiramente, também tá passando um aviso muito importante que é justamente para os inscritos mais novos aqui no canal. Porque como vocês sabem, toda quarta-feira de noite, depois de umas 23 horas, começa as lives, às vezes é 23h30 que o ZeroX costuma demorar em algumas quartas-feiras pra estar iniciando essas lives. Mas nessas lives, ele vai estar dando esses códigos. E eu sempre coloco pra vocês na aba da comunidade, às vezes, num tempo depois que a live acabou. E eu também sempre coloco esses vídeos pra vocês. Só que desde que começou a ter código pro servidor Latam, muitos inscritos, ainda mais os mais novos, eles chegam em alguns vídeos de quatro meses atrás e comentam assim mesmo, falando que o código já tá inspirado. Sendo que eu falo em todo vídeo de código. E a mesma coisa, eu sempre falo e repito em todos os vídeos de código que é que eles expirem 24 horas. E que é importante que vocês peguem todos esses códigos. Eu não só posto os vídeos, mas também coloco na aba da comunidade. Então, tem postagem na aba da comunidade de uma semana atrás, que aí tem um inscrito que vai lá, comenta, sei lá, hoje, falando que os códigos já estão inspirados. Sendo que eu sempre falo isso em todos os vídeos. E eu peço que vocês só se atentem nessa parte, porque tem muito inscrito que já foi em vídeos de seis meses atrás tentar pegar os códigos e não tava pegando e achou que o vídeo tava errado por algum motivo. Mas não. É importante que vocês peguem todos esses códigos o mais cedo possível. Eles têm tempo pra tá inspirando, que é de 24 horas, basicamente. Ou seja, quinta-feira inteira tem como vocês estarem pegando. Sexta-feira, infelizmente, já vão estar inspirados. E tem várias formas de vocês estarem conseguindo esses códigos. Tem os grupos do WhatsApp, tem os grupos do grupo oficial do Discord, que tem um chat lá, que é o chat CodeCentral, que é só pra vocês estarem pegando esses códigos, que os próprios moderadores do grupo lá, que são os códigos AD do ZeroX, eles vão colocando lá de forma organizada pra tá pegando todos esses códigos. Então, tem inúmeras formas diferentes pra vocês estarem pegando esses códigos, antes mesmo de eu estar postando o vídeo. Mas, agora que eu já falei isso pra vocês, bora começar a comentar, basicamente, os pontos principais do que o ZeroX falou na live de outro. Dessa vez que ajudou na tradução da live foi o Patias, que como eu já falei pra vocês, tem vários inscritos que ajudam na tradução da live do ZeroX. Às vezes já teve um amigo meu FR que joga bastante X-Live também, que ele me ajudava nas traduções. Teve o Shadow, que é o moderador, o grupo oficial do Discord, que também já me ajudou bastante nas traduções. E dessa vez foi o Patias que tem ajudado bastante nas últimas traduções. Deixa eu ver aqui se eu acho... Tá bem aqui, ó. Os personagens do Street Fighter. Eu já tinha comentado com vocês, que o ZeroX falou que logo em dezembro vai estar voltando o evento de collab com o Street Fighter. Dessa vez ele falou que vai ser logo no início de dezembro esse evento vai estar retornando. Então, é muito interessante a gente saber isso, porque nesse evento a gente vai ter os pacotinhos de carta do evento do Street Fighter, que eram bastante bons. E hoje em dia, eu não sei se ele vai, sei lá, trazer algum antigo, que era A e transformar em S pra estar deixando melhor. Mas temos como bem interessante, ela tem umas cartas bem boas. A própria carta do Akuma, quando ela chegou no jogo, ela era basicamente a melhor carta pra PVP do jogo todo. E aí, aqui ó, tem os três personagens principais. E na live de ontem, ele falou que ele vai dar uma atençãozinha extra pra Chun-Li. Que, pelo que eu me lembro, quando ela chegou, tinha uma galera que jogava com ela no PVP, mas ela também era muito interessante pro modo corrida. Porque a primeira habilidade dela, ela dá um 10 pra frente. E essas habilidades de 10 no modo corrida, elas eram muito boas no começo do jogo e até hoje são. É por isso que o Super Bass, possivelmente até hoje, ele é um dos personagens mais utilizados no modo corrida, junto com o Shadow Armor X. E até mesmo agora, esses últimos personagens que estão sendo buffados, aqueles que tem habilidade de 10 e buff de velocidade aumentada, eles se destacam bastante pra esse modo de jogo. Então, possivelmente, a Chun-Li deve ficar bastante meta para o modo corrida. E aí também, né, tem o Akuma, que quando chegou, ele era muito forte pra PVP. E também pra boss. E esse é um personagem que eu tô bastante interessado no buff dele, porque ele já era bom pra boss. Com o buff dele, vai que ele fica, sei lá, uma... igual a Riku-C, a Riku-C. Ela ficou, basicamente, uma Nova Iris. Vai que o Akuma também fica assim. Eu não tenho ele. E ele era um dos únicos personagens do evento de Street Fighter que eu queria muito na minha conta. E, infelizmente, eu não peguei. Então, vai que ele volta, fica full meta de novo. E se ele ficar, é quase de certeza que eu vou estar indo atrás dele. Porque eu tô com 29k de Elemental. Tô com uma porrada de Elemental. Agora, você tá dando muito aim nessas últimas atualizações. E, obviamente, eu tô aproveitando tudo. Aí, deixa eu sair aqui da parte dos personagens. Porque, basicamente, esse foi o ponto mais importante da live de ontem. Também teve outro ponto muito importante. Que, em um momento da live, o Zero X comentou. Isso foi uma coisa que o próprio Patias falou pra mim. Que foi bem engraçado. Que o Zero X falou que se algum dia ele for tirar férias... Ele pretende tirar férias aqui no Brasil. Ou seja, se ele vai pra cá, ele vai ser cobrado. Porque ele já tratou o servidor Latam muito mal. Mas, agora, pessoal. Deixa eu estar colocando os códigos já já na tela. Mas, antes, deixa eu ensinar vocês como é que funciona pra estar pegando. É ali no canto superior direito da tela. No ícone de Grenade. Vocês vão estar clicando nele. Bem aqui, ó. Vocês vão estar vendo aqui, ó. Na terceira opção de Game. E vocês vão estar clicando ali, ó. Activation Code. Pra vocês que estiverem no PTBR, é código de ativação. Clicou aqui. Vai estar aparecendo a compensação pra vocês estarem colocando os códigos. E os códigos vão estar aparecendo agora todos na tela. No total, se não me engano, foram cinco códigos. Mas as recompensas se mantêm as mesmas. Porque, como vocês sabem, antigamente eram set. Só que cada código dava uma recompensa individual. Agora não é mais assim. Tem alguns códigos que estão dando, tipo, duas recompensas de uma vez só. Aí, desde eu acho que já tem umas quatro, cinco... Tem uma parada de live que tá sendo dessa forma. Mas as recompensas são as mesmas. São memórias de arma. Memórias de personagem. São aquelas caixinhas que tem chance de vir de 20 a 100 elementos metros. Tem outras que tem chance de vir de 100 a 1000. E a outra que tem chance de vir de 700 a 7000 elementos metros. Que, como vocês sabem, recentemente consegui pegar 2K. Foi uma excelente recompensa. E bem aqui na parte de cápsula, o 0x. Na última live, ele deu um ticket. Que tinha a possibilidade de a gente estar gastando, ó. No banner da Rico Normal, da Rico C, que foram buffadas. Ou a gente poderia também estar gastando aqui no banner da Dive Armor Rico com a Ultimate Blast. E dessa vez não foi diferente porque ele deu um ticket que tem a chance. A chance não. Tem a possibilidade de a gente estar gastando. Ou no banner do Nightmare Zero com a Singularity Celeste, que é a espada do Omega. Ou no banner do Next Dive Armor X e do Dive Armor X. Que, lembrando, o Next Dive Armor X recebeu sua squad em A. O Dive Armor X foi buffado. A Singularity Celeste foi buffada. E também o próprio Nightmare Zero também foi buffado. Zero Fanta Uva. Eu peguei esse ticket. E por recomendação dos meus amigos, eles falaram pra mim que era melhor estar gastando no banner do Nightmare Zero. Porque tinha muita gente gastando no banner do Next Dive Armor X e do Dive Armor X. E não estava vindo muito ex. Um banner meio fuleiro. Um banner meio humilhado. Então, no Nightmare Zero eu gastei. Eu consegui pegar mais uma cópia do Nightmare Zero. Só que tem um problema, né? O meu Nightmare Zero já estava mudado. Porque eu peguei assim que ele chegou no jogo. E, infelizmente, o Nightmare Zero, quando ele chegou no jogo, não demorou muito pra ele deixar de estar no meta. Porque o meta não demorou muito. Já tinha mudado. Porque chegou a The Side Dive. E a The Side Dive era uma arma muito forte no PVP. E o Nightmare Zero era um personagem focado no PVP. Só que agora que ele foi melhorado, muitos jogadores gostaram bastante do buff dele. E a temporada do PVP resetou. A temporada do PVP resetou e agora o Zero X colocou um novo ranking, que é um PA. E a gente está conseguindo mais elementos em meta. Então, possivelmente, eu vou estar colocando ele no meu time. Porque é um personagem... Mano, Nightmare Zero. Eu não sou muito chegado no Mega Man X6. Tem uma galera que gosta muito do Mega Man X6. Porque ele é um jogo que, se tu souber jogar, souber aproveitar dois glitches, tu zarela muito rápido. Mas eu não sou aquele cara que, pô, joga Mega Man dessa forma. Não, sou aquele jogador mais casual e tal. Por mais que alguns tenham a impressão de que aqui no X-Dive eu tenho uma conta porrada. Eu sou meio trairradão. Mas não, pessoal. Eu não sou trairradão no X-Dive, não. Mas o Nightmare Zero, pessoal, no Mega Man X6. Eu acho esse personagem muito foda. Tanto ele quanto o I-15-0 lá no X-5. Eu acho o I-15-0 mais foda. Só que o Nightmare Zero, eu consegui pegar quando ele chegou. Eu peguei numa diária de graça. E o I-15-0 eu não consegui pegar. Eu fui pegar ele muito tempo depois. Hoje em dia ele é só PVP. O Nightmare Zero, quando eu peguei ele, ele era bastante PVP. Eu ainda cheguei ao país, que naquele tempo não era tão focado assim pro modo do jogo como eu sou hoje. Mas quando eu peguei ele, eu fiquei felizão. Porque esse personagem é muito foda. A arte dele é muito foda. E ele é um personagem extremamente divertido de estar jogando. As habilidades dele nem se falam. Essa primeira habilidade dele tá teleguiada agora. Tá teleguiada. Tá extremamente roubada. Essa habilidade dele aqui, ele pode usar duas. Que se eu não me engano, ele já fazia antes. Eu não tô lembrando se eu já podia usar duas, se ele fosse atacado. Eu não tô nem lembrando agora como é que ele funcionava. Que fazia, olha, meses que eu não jogava com Nightmare Zero no PVP. Mas tá muito brabo. E o meu, ele tá buildado. Quando eu peguei ele, eu buildei ele pra boss. Porque rapidamente ele saiu do PVP. Eu falei, ah mano, o meu já tá sem custeira. Eu não tenho nenhum personagem bom pra bater em boss. Então eu buildei ele pra boss mesmo. E só esse DNA aqui que ele é interessante no PVP. Se eu não me engano, quando atinge o inimigo com interferência, tira os buffs dele. Eu não tô nem lembrando com a tradução agora. Mas basicamente isso aqui é a build do meu. E falta, acho que eu vou terminar de buildar o Daivamorex. Só que eu não vou buildar ele não. Eu acho que por enquanto eu não vou buildar ele. Porque eu tô focando na build do meu máximo. Que eu terminei de buildar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O meu máximo, eu terminei de buildar. Terminei não. Ainda falta, acho que só o... Esse slot bin, né, aqui. Falta dar uma alterada nesse slot. Olha, eu tenho três. Eu tenho três dele? Três não, eu tenho seis. Eu nem sabia. Bora ver se eu consigo pegar uma caninha aqui. Bora ver, bora ver. Não, launch amplification. É interessante, mas eu não vou usar. Lançador no meu. E... Não, não. Só veio um miado, pessoal. Só veio DNA miado. Mas eu tô feliz. Eu consegui pegar todos os desocríticos dele. Aí eu vou ver o que falta eu herdar nele. Eu só não desbloqueei isso daqui. Porque ele aumenta a defesa. Ele é bom pra boss. Defesa em boss é muito... Não tem necessidade tão grande assim. Eu também já coloquei DNA no meu NX. No meu Unidax. Olha aqui, ó. Aqui embaixo tá tudo doido. Tudo doido, mas vou deixar assim mesmo. Ele tá complacente na 1, 2 e 3. Ele que eu herdei nele. E eu não sei se eu vou buildar ele não. Porque ele é bom pra BVP. Boss tem uma galera que bate com ele. Mas eu acho que eu não tenho necessidade de bater com ele em boss. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Eu vou ver, né? Porque eu tenho umas personagens bem empurradas pra boss. Eu tenho o máximo. Eu tenho a Iris. Eu tenho o Halloween Zero. Eu tenho a RQC. A minha RQC que falta buildar também. É uma boa buildar ela. Porque agora ela tá muito empurrada para boss. Ela está muito empurrada para boss mesmo. E eu também tenho o Sigma. Não para de posicionar de mão pra boss aí. Aí bora ver qual que vão ser os próximos, né? Porque o ViOS também promete ser muito forte pra boss. Aí agora deixa eu sair aqui na parte dos que os sinais estão me despedindo de vocês. E só comentar rapidamente. Foi uma vez que o oficial dos próximos vídeos aqui do canal. Possivelmente amanhã deve estar saindo o review completo. O DRAIT é zero. Que agora que ele foi bufado. Eu vou estar repostando pra vocês esse vídeo aqui no canal. E no sábado eu vou ver se eu consigo gravar o vídeo. Deve sair o review do Divermorex. Que também foi bufado. E no domingo se tudo der certo. Deve um Shadow. Que é o moderador do Google. O oficial do Discord recomendou. Que eu gravasse mais um vídeo de guia aqui pro canal. E eu vou estar postando pra vocês se eu conseguir gravar. Mas se eu não conseguir gravar no domingo. Possivelmente na segunda vai estar saindo. Mas no geral é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui já sabe. Deixa o like. Se inscreve. Comenta e compartilhe. Porque isso fortalece muito o meu trabalho aqui no YouTube. E não vão esquecer de formar os franguinhos. Pelo amor de Deus. Porque esse evento é muito bom. Mas é isso aí. A gente vai estar se vendo no próximo vídeo. Falou galera.